Música Cerca de 25 alunos do Ensino Médio do Colégio Conexão receberam o programa Câmara.com.vc nesta terça-feira, 6 de junho. Os estudantes tiveram uma palestra sobre o poder legislativo, a importância do voto e o papel dos vereadores na política municipal. Para o aluno Nicolas Fornazari, é muito importante passar essas informações aos jovens, pois o momento atual no país pede este tipo de esclarecimento. É uma grande informação que se dá aos alunos da Instituição Conexão que pode mostrar um pouco sobre o que a gente está vivendo atualmente, não só atualmente, mas assim como vem de anos, e que o nosso futuro, o nosso futuro da nação possa mudar e possa fazer com que as coisas melhorem. A aluna Mariana da Rosa e Silva disse que todos devem saber mais sobre política, pois é através dela que podemos mudar o nosso futuro. Muito importante, porque todo mundo tem que saber mais sobre política, porque se a gente quiser mudar o nosso futuro, a gente tem que saber o que está acontecendo agora. Estes alunos estão convidados para participarem da sessão ordinária da Câmara de Vereadores do dia 20 de junho, quando poderão fazer reivindicações para melhorias na cidade. Música 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 Música